Tudo bem com vocês, gente? Por aqui está tudo bem, tá? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Flores de Elis, Orquídeas e Suculentas. Meu nome é Elis, tá? Vim mostrar hoje uma curiosidade aqui do meu cultivo aqui, das minhas faus, tá? Naquele cantinho que eu já mostrei para vocês, que eu cultivo elas nesse ambiente aqui mais sombreado, tá? Mais úmido. Tem o outro lá, o espacinho também da garagem, que é um ambiente com mais claridade, não tem muita umidade lá, mas também deu certo, tá? Aquelas lá que estão, um vaso de barro que eu mostrei em um dos vídeos anteriores aqui do canal para vocês e hoje eu quero mostrar essa menina aqui, que ela veio um pouco diferente das outras faus que eu tenho aqui, tá? Quando eu vi ela aqui que estava saindo esse cake, que essa floração, gente, é de um cake, tá? Olhem para vocês verem, a planta está ali, ó, a fal está ali, aí aqui saiu duas hastes, ela floriu, tá? E da haste velha saiu o cake. Aí, quando essa raiz estava grandinha já, eu vim aqui na intenção de retirar ela, né? E fazer o replante. Só que quando eu vim retirar ela, gente, eu percebi que estava saindo uma pequena haste floral do cake dessa planta. Então, eu fiquei muito curiosa e, né? Porque aqui nunca aconteceu isso. Eu tenho bastante cake aqui de fal, que sai, é normal, da haste velha, mas aí, é... haste floral, assim, do cake é a primeira vez que acontece. Aí, eu resolvi deixar e esperar, né? Pra ver o que acontecia. E ela se desenvolveu bem, a haste. Ficou uma haste bem grande, olha, gente. E daí, aqui, ela está abrindo, ó. Que gracinha. É branquinha ela, ainda não acabou de abrir, tá? E daí, eu aguardei e agora ela está abrindo. Ela está com outro cake aqui na ponta dessa outra haste. Mas, ela ainda não enraizou. Aí, ontem, eu vi ali uma pontinha de raiz, já, saindo. Aí, eu vou aguardar também ela se desenvolver, pra eu poder retirar esse cake, o outro. Aí, eu observo a planta, gente. Ela está bem, ó. Está bem firminha, ó. Então, eu não cortei. Deixei ela se desenvolver, porque se a planta estivesse debilitada, eu ia retirar, tá? Está bem enraizada também, ali, ó. As raízes estão subindo. Ela tem uma folha aqui, a de baixo, que vai descartar, tá? Isso aqui é normal, ela descarta mesmo. Ela seca e cai sozinha, eu não retiro, tá? Eu deixo ela descartar sozinha. Então, pessoal, esse cake aqui, depois que acabar a floração, o que eu vou fazer? Vou passar ele pro nó de pinho, tá? Vou fazer isso junto com vocês. Porque, como eu já mostrei também em outro vídeo, o cultivo de uma falha ali no nó de pinho, que deu muito certo. Ficou um arranjo bem bonito. Então, eu vou passar esse cake aqui pro nó de pinho, tá bom? Depois eu vou fazer o replante com vocês, pra vocês verem como que eu faço, como que eu cultivo ele aqui. E vou colocar o nó de pinho lá no orquidário, não vou deixar aqui nesse ambiente. Eu também tô aqui com pouco espaço, né? Então, eu vou colocar o nó de pinho lá no orquidário, com esse cake aqui, que saiu aqui. Tá bem bonitinho, ó. Folha grande já, raiz com tamanho ótimo pra ser retirado. Então, eu vou cortar ele e vou passar pro nó de pinho. Pessoal, quando eu retiro o cake da fal, várias pessoas costumam girar o cake pra ele ser destacado. Eu tenho o costume de cortar aqui, ó, tá? Eu vou cortar aqui, ó. Nesse pedacinho aqui da haste velha. Aí, eu não corro o risco de estragar a raiz e nem quebrar a raiz girando. Eu vou cortar aqui, tá? E vou encaixar ela no nó de pinho. E esse pedaço que ficou, vai até me ajudar a fixar ela melhor no nó de pinho. É, talvez eu corte até aqui mais embaixo. E daí, eu coloco ele, esse pedaço dentro do nó de pinho, coloco o substrato e ela já vai ficar bem firme, tá bom? Uma dica aí pra vocês que vão retirar a cake de fal. É, façam isso, gente. Não tentem retirar daqui, ó, fazer corte direto ou girar pra retirar. Nesse caso aqui, eu vou cortar embaixo. Vou deixar um pedaço grande da haste velha pra eu tá encaixando. E vou colocar o substrato lá, mas eu vou fazer com vocês, tá bom? Depois eu vou gravar o vídeo e vou fazer junto com vocês. Pra vocês verem como que eu faço aqui. E ela é muito linda, gente. Eu adoro as falsas brancas. Ela é muito linda mesmo. Olha que belezura. E tem mais botãozinho aqui pra abrir ainda, tá? E eu vou aguardar aqui essa floração, ficar saboreando a beleza dela. E depois eu faço o corte e mostro pra vocês. Vamos fazer junto aqui no canal, tá bom? Pessoal, o vídeo de hoje era esse, tá? Fiquem ligadinhos aqui no canal que logo a gente vai ter novidade, tá bom? Convidem seus amigos, compartilhem o vídeo aí pra divulgar nosso canal. Pro nosso canal crescer, pra eu poder continuar fazendo vídeo aqui pra vocês. Tá bom, pessoal? Um beijo a todos vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente!